A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus Muito bom dia, estamos começando mais um programa Conexão com Deus e como sempre gostaria muito de agradecer a sua companhia, a sua participação aí do outro lado conosco aqui no estúdio comigo o reverendo Hernandes Dias Lopes, bom dia reverendo Bom dia Bel, tudo bem com você? Tudo bem, com o senhor tudo certinho Nosso bom dia também a todos que estamos assistindo Isso aí, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante com relação a igreja uma igreja relevante, realmente fiel e que faz a diferença na sociedade, não é isso? Exatamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história, a vida, o Ministério da Igreja Presbiteriana de Pinheiros uma igreja que entendo e reputo como uma igreja fiel e relevante na cidade de São Paulo Isso mesmo, então se eu fosse você não sair daí, a gente volta daqui a pouquinho É só um breve intervalo comercial e já já estamos de volta Estamos apresentando Conexão com Deus Conexão com Deus A vida é feita de momentos, momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades E cada momento deixa a sua cor Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos São momentos que fazem a nossa história Tintas coal e vinil, para marcar os belos momentos em sua vida Voltamos a apresentar Conexão com Deus Estamos de volta com o programa Conexão com Deus Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Produzido pela LPC Comunicações E que tem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros Como pastor efetivo, o reverendo Arival Dias Casimiro Como já adiantamos no primeiro bloco Nós vamos falar sobre uma Igreja fiel e relevante E iremos aqui abordar com você essa importância que a Igreja tem na sociedade Não é isso, reverendo? Exatamente, Isabel A Igreja precisa ser fiel Porque ela tem o compromisso de pregar a Palavra de Deus com integridade Ela não pode mudar a mensagem Ela não pode tornar a mensagem mais popular ou palatável Ao gosto dos ouvintes Mas essa Igreja precisa também ser relevante Ela precisa fazer um estudo da sua cidade, da sua cultura Para que, trazendo uma palavra fiel Possa também ser uma Igreja relevante na cidade, na sua região E ser uma bênção nas mãos de Deus na sua região O que a gente consegue perceber, reverendo nós, que temos acesso Que frequentamos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros É que realmente essa é uma Igreja que tem feito a diferença Justamente nesse sentido de atender a todos da família Existem diversas programações na Igreja que atinge a todos Exato, e eu gostaria, Isabel, de destacar uma das programações especiais da Igreja Que é o Conexão com Deus Um culto que acontece lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros Todas as segundas-feiras, às 20h Este culto não é focado, voltado apenas para os membros da Igreja de Pinheiros Ao contrário, cerca de 80% das pessoas que frequentam este culto São pessoas que vêm de diversas regiões da Grande São Paulo Pessoas de outras cidades que vêm Porque o nosso propósito é abençoar a cidade de São Paulo É trazer uma palavra de edificação para a cidade de São Paulo Uma palavra de esperança diante dos grandes dramas da cidade de São Paulo E nós temos visto coisas lindas acontecendo ali Pessoas vindo, pessoas sendo curadas emocionalmente Restauradas familiarmente Perdoadas por Deus, alcançadas pela graça de Deus Então eu quero deixar aqui meu apelo a você Se você ainda não foi conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros Vá na próxima segunda-feira Exatamente às 20h Nós queremos abraçar você, acolher você, receber você E encorajar você a conhecer a Deus E a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Então essa programação Conexão com Deus Toda segunda-feira, às 8 horas da noite Às 8 horas da noite E ali a programação é bem enxuta Nós adoramos a Deus com cânticos espirituais Nós buscamos a face de Deus em oração E nós proclamamos a palavra de Deus Um culto objetivo, mas sempre relevante Trazendo a exposição da palavra de Deus E existem outras programações também Como, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical Que é realizada no domingo, na parte da manhã Também é uma oportunidade muito boa Para se conhecer mais da palavra de Deus Olha Isabel, eu acho que esse é um grande diferencial Hoje de uma Igreja fiel e relevante Em muitas igrejas Não há mais Escola Bíblica Dominical Não tem mais um programa pedagógico De ensino sistemático Da palavra de Deus Desde as crianças mais tenras Às pessoas mais avançadas em idade Lá na Igreja de Pinheiros Nós temos um forte departamento infantil Porque entendemos que Nós precisamos investir nas crianças E dar o melhor para as crianças Porque é nessa fase É que se forja Que se forma A base da personalidade humana E se nós não imprimirmos Os valores de Deus Da palavra de Deus Na mente dessas crianças Elas estão aí expostas A muitos riscos A muitos perigos A televisão A internet Os amiguinhos da escola Então é muito importante Que os pais Invistam nos seus filhos Nessa faixa etária E a Igreja Preteriana de Pinheiros Está muito atenta A essa agenda Nós temos Forte trabalho Com adolescentes e jovens Numa época Em que a juventude Está tão confusa Tão perdida Talvez muitos Até buscando Subterfúgios Nas drogas No álcool Ou até numa vida De liberalidade Sem freios Nós entendemos Que o jovem Tem um espaço Importante Para andar com Deus Para conhecer a Deus Para colocar todo O seu vigor Sua inteligência Sua paixão A serviço Do reino de Deus Nós tivemos agora Essa semana Lá em Mackenzie Tamboré Um encontro Dos jovens Com Cristo EJC Foi uma coisa linda Maravilhosa Cerca de 250 pessoas Envolvidas Então é isso É isso que a igreja Entende É preciso investir Nos jovens Investir nos casais Investir na terceira idade Investir com o trabalho De mulheres Classes Para todas as idades Para todas as faixas etárias Focando o estudo Fiel e relevante Da palavra de Deus E eu volto a falar Uma programação Muito interessante A escola bíblica dominical Porque de acordo Com o que o reverendo Está falando A respeito das classes É oportunidade Da família Ter esse resgate De todos irem juntos A igreja Exatamente Uma coisa também importante Isabel E pedagogicamente importante É que quando você Está escutando um sermão Às vezes você tem uma dúvida Mas você não pode interromper A prédica De quem está falando Para tirar a sua dúvida A escola bíblica dominical Ela foi preparada Para isso É um grupo menor Onde os alunos interagem Onde os alunos perguntam Onde os alunos questionam Tiram as suas dúvidas Onde o professor Compartilha com os seus alunos A oportunidade De eles também cooperarem Com a parte do ensino Então é magnífico É empolgante É maravilhoso E eu deixo aí Meu apelo mais uma vez a você Traga a sua família Venha participar conosco Seus filhos serão bem-vindos Seus adolescentes e jovens Serão bem-vindos Você como casal Será bem-vindo Nós queremos investir Na sua vida Nós não estamos atrás Do seu dinheiro Nós estamos querendo Abençoar a sua vida E a sua família Então venha nos fazer Uma visita E você certamente Vai ficar encantado Com a relevância Formatória de famílias Nós não temos igreja forte Sem famílias fortes Para termos famílias fortes Nós precisamos também De uma igreja Que seja esteio Que seja coluna Que seja parceira Que seja cooperadora Da família E é isso que nós nos propomos A fazer em São Paulo Uma igreja fiel e relevante Conforme estamos abordando No programa de hoje Exatamente Uma outra questão Muito interessante também Pastor Que talvez muitas pessoas Não conheçam a fundo Que é bacana a gente falar A questão do engajamento Com relação a missões Que a igreja presbiteriana De Pinheiros Tem também Esse comprometimento Acho que um ponto importante De dizer Isabel Numa época em que O evangelho Está sendo tão banalizado Onde muitos líderes Infelizmente Claramente demonstram Que estão mais interessados Em dinheiro Do que em vidas A igreja presbiteriana De Pinheiros Investe 63% De todo o seu orçamento Em obra missionária Temos missionários Transculturais Em todos os continentes Temos missionários No Brasil Nos lugares mais longínquos Da pátria brasileira E temos um forte compromisso De plantar igrejas De revitalizar igrejas De investir na obra missionária Ou seja Quando a igreja Recebe os recursos Ela dá Relatório De cada centavo Que entra Há uma plena transparência Na administração Dos recursos E há um investimento Para que esta igreja Seja benção Na cidade No estado Na nação Em outras nações Nosso compromisso A nossa vocação É levar a esperança Do evangelho Aos povos As nações Ao povo brasileiro A cidade de São Paulo E a igreja de Pinheiros Está fortemente engajada Nessa agenda Acho que talvez Esse seja o momento oportuno Da gente já passar O endereço completo Da igreja Não é reverendo Já que daqui a pouquinho O programa Já está se encerrando Exatamente Então anota aí por favor A igreja presbiteriana De Pinheiros Fica na avenida Das nações unidas 6151 Avenida das nações unidas 6151 Ao lado Da ponte Cidade Universitária Nós temos cultos Todos os domingos Às 8h30 da manhã Escola Bíblica Dominical Às 9h40 Um outro culto Às 11h da manhã E também Domingo Às 19h Nós temos O Conexão com Deus Toda segunda Às 20h E Mulher e Esperança Toda terça-feira Duas e meia da tarde Você e sua família São os nossos convidados Pastor Arival Que é o pastor titular Da igreja E eu que sou um pastor Cooperador da igreja Queremos acolher você Receber você E dar a você E a sua família A acolhida Que vocês precisam Para que vocês possam Crescer Para que vocês possam Experimentar O cuidado de Deus E o amor Dos irmãos E lembrando Tem estacionamento Gratuito lá Estacionamento gratuito E uma acolhida Assim Fenomenal A nossa igreja É muito amorosa É muito acolhedora Tem certeza Você vai se sentir bem Entre nós Pastor muito obrigada Pela sua companhia E mais um programa Conexão com Deus É um privilégio estar aqui Com você E com os nossos Telespectadores Eu aproveito então E me despeço também De vocês Que estão aí Acompanhando o programa Conexão com Deus Bom Na próxima semana Nessa próxima emissora E nesse mesmo horário Nós estaremos de volta E contamos com a sua participação também Muito bem Deus abençoe você Isabel Deus abençoe você Que está nos assistindo Esperamos que Na próxima semana Nesse mesmo dia Nesse mesmo horário Estejamos juntos Mais uma vez Conexão com Deus Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Música 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 A vida é feita de momentos, momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quale e Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.